Música Essa é a quinta edição do Circuito das Artes. Nessa edição se procurou imprimir duas gestões, dois pensamentos de dois curadores, Alejandra Munoz e eu, Valluís Bizerra. A intenção é de atender o que eu chamo de demanda reprimida do que se produz. Se produz, do ponto de vista contemporâneo, nas artes plásticas, atendendo a um desejo, a espacialidades que ainda existem, no sentido de serem depositárias dessa produção contemporânea. A gente tem um repertório bastante heterogêneo. Temos na Galeria do Conselho, no ICBA, no AQUIBEU, alguns trabalhos que priorizam o desenho, esses desdobramentos. Temos no Instituto Cervantes e na Aliança Francesa um predomínio da fotografia. Temos núcleos específicos de pintura, no MAVI, algumas propostas tridimensionais extremamente interessantes. Na Galeria Canizares e no Rodin, que termina, de alguma maneira, alinhavando algumas questões sobre o autodidatismo e a formação profissional. Essa edição, ela vem com base no esforço das produtoras Eneida Chances e TT Ferrari. Ou seja, esse é um evento feito por artistas e produtores que são artistas e tenta cumprir o que a espacialidade estatal ou a iniciativa estatal ou mesmo privada não cumpre. É uma mensagem para não apenas os investidores, as pessoas que gostam de arte, de começar a discutir as possibilidades de desdobramentos futuros do que é a arte contemporânea na Bahia. Bom, em função de tudo isso, eu convido todas as pessoas que têm um interesse em arte e ter prazer de ter esse entorno todo, que vai do Canela até a Ladeira da Barra, passando por Graça, etc. São dez instituições importantes da cidade e que é um passeio, leve suas famílias, seus filhos e que é educativo acima de tudo. Eu me arrasto a convidar a todos para conhecer um circuito, um espaço de interlocução, reflexão e discussão que é fundamental para o professor nos artes contemporâneas. Você troca de roupa. Troca de cabeleireiro. Troca de opinião. Troca o pneu. Troca de estação. Você troca até de vida. Não está na hora de trocar os móveis da sua casa. Troca de showroom, Líder. Móveis para pronta entrega com até 30% de desconto para você trocar a decoração da sua casa. Líder Interiores. Design feito para viver. Para abrir uma janela, qualquer vidro. Para descobrir um novo mundo. Reiki. Para separar ambientes, qualquer vidro. Para integrá-los. Reiki. Para qualquer despedida, qualquer vidro. Para uma declaração de amor. Reiki. Reiki. Compartilhando momentos. A prata é um elemento antibacteriano natural conhecido pela sua propriedade de combater odores e umidade. Além de sua propriedade de antibiótica. O Silva Care fornece um ambiente de sono higiênico, pois ele atrai os íons com carga negativa das bactérias aos íons positivos da prata. A propriedade antibacteriana previne a ocorrência de mofo e bactérias, diminuindo, sobretudo, o mau cheiro e as incidências alérgicas. Escolha um colchão ReconFlex com tecido Silva Care e garanta um sono saudável e confortável. Se eu tiver que escolher um lugar da casa, apenas um. Gente, acho que eu vou dormir na mesa. Tem que ser a cozinha. Ninguém é melhor do que uma cozinha. É lá que a gente passa a parte boa da vida, né? Chega assim, estressada do trabalho. Champanhe. Tenho que abrir um champanhe. Nem que seja para beber uma taça só. Dar uma esfriada. Aquelas noites quentes de verão. A gente pode fazer tanta coisa na cozinha. Marcado. Perfeito para quem é exigente. Perfeito para quem é Kongo House. Correto para quem é времени, né? Espírito para quem é 환al. E aí Oهم eu acho que a gente pode perceber, né? CLT E Letição Mudou por um terreno. Para viver a beleza de cada instante. Fonseca Shop. Fonseca Shop.